O Carnaval de Óbidos, cidade localizada no oeste do Pará, que conserva em seu centro histórico traços fortes da colonização portuguesa, é uma das expressões culturais que mais exprime a cultura e a tradição dos obidenses. O Carna-Pau-X recebe essa denominação em homenagem aos primeiros habitantes do lugar, os índios pauxi, mas a manifestação começou ainda no fim do século XIX, quando folguê dos carnavalescos eram realizados entre as famílias tradicionais. A manifestação veio de Portugal e era chamada de Entrudos. Desde o início, os obidenses demonstraram vocação carnavalesca. Com o passar do tempo, a folha evoluiu com o surgimento dos blocos de rua que tornaram a festa ainda mais popular. Passando pelos tempos áureos dos carnavais de salão, época em que surgiram as fantasias e as disputas entre os participantes dos clubes da cidade. A maior influência veio a partir de 1962, quando Antônio Fernandes, conhecido como Antônico Pé de Arpão, e mais tarde Mário Prata, movimentaram as ruas estreitas no período do carnaval. Esse movimento é considerado o precursor do atual Carna-Pau-X. Depois de décadas no esquecimento, o formato de sucesso e o surgimento do Carna-Pau-X só ocorreu em 1997 com o apoio do poder público local. Foi a partir de então que surgiram os blocos oficiais Mirim Unidos do Marizal, Serra da Escama, Águia Negra, Chupa Osso, Unidos do Morro e Bloco das Virgens, que contariam com a adesão de um novo bloco em 2015, o Vai ou Racha, do bairro do São Francisco. Não demorou muito para que o formato atual do Carna-Pau-X de Óbides confirmasse o sucesso que buscou na história e na peculiaridade de cada bloco, a simplicidade e a irreverência dos brincantes sem impor nenhum tipo de restrição para a participação, o que passou a atrair milhares de fulhões de diversos locais do Pará e do Brasil para o Carna-Pau-X, que possui como maior símbolo o mascarado fobó, que tem máscaras feitas majoritariamente por artesãos locais. A média de público nos últimos anos, durante os sete dias oficiais, com início uma semana antes da terça-feira de carnaval, é de 50 mil pessoas, público mínimo estimado para a edição deste ano. Então, venha para o Carna-Pau-X e divirta-se a valer!